Boa noite, nós estamos em mais um encontro do Grupo de Estudos de Nado Artístico, meu nome é Ana Paula Oliveira, sou Supervisora de Nado Artístico da Federação Aquática Paulista. O tema de hoje é Posições, Movimentos Básicos e Transições, quem está a cargo dessa videoconferência é a árbitra aqui de São Paulo, Lúcia Algaba, árbitra há 20 anos, foi Supervisora aqui na Federação Aquática Paulista, e lembrando sempre que o nosso objetivo é trazer conhecimento, é trocar informações e sempre falar do lado artístico, de regra, do que é usado para esse esporte, porque a gente acredita que quanto mais a gente falar, mais ele vai se popularizar, mais vai ficar fácil para quem é árbitro, mais vai colaborar para quem é técnico, tá? Muito obrigada pela presença de vocês, Lúcia, fica à vontade para começar, está com você. Boa noite pessoal, todo mundo me ouvindo, acredito. Bom, vou me apresentar aqui, eu sou Lúcia Algaba, como a Ana falou agora, eu tenho 20 anos de nado artístico, já passei por todas as fases que vocês possam, menos técnico, o restante de árbitro, a organização de competições, a supervisão daqui de São Paulo de nado artístico, a organização de competições nacionais e internacionais, enfim, já passei por bastante modelos de competições e tudo mais, não quer dizer que eu tenha, seja a dona da verdade, e esse grupo aqui, nós estamos hoje aqui, vamos debater o que, acredito que para a maioria dos árbitros, quando começou, foi um grande problema. Eu lembro que quando eu fiz o... Lúcia, eu não estou te ouvindo, seu vídeo está paralisado, não sei para outras pessoas como está, para mim está paralisado. Lúcia? Acho que a Lúcia está com algum problema técnico na internet dela, ou caiu, porque ela está paralisada na tela. Deixa eu ver se eu mando uma mensagem para ela ou ligo. É, ela percebeu, porque ela saiu da reunião, provavelmente ela vai entrar novamente. Vamos aguardar um pouquinho, por favor. Ultimamente a internet aqui em São Paulo está muito ruim. Está um vai e vem muito complicado. Aí vamos aguardar a Lúcia retomar. Todo mundo me ouvindo? Agora sim, Lúcia. Desculpa, caiu a conexão. Caiu a conexão. É, seu vídeo paralisou. A gente estava ouvindo você falar sobre... Eu tive que mudar o canal de entrada do Wi-Fi aqui, mas agora tudo bem. Bom, então... Essa videoconferência é para a gente trocar ideia sobre as nossas dificuldades, sobre o que a gente entende por movimento básico, por posição básica e transição. Então, vamos lá. Bom, eu acredito que todo mundo está vendo esse primeiro slide, certo? Todo mundo está vendo. Então, nós vamos começar com posições básicas, movimentos básicos e transições. Literalmente, o que nos dizem essas palavras? Posição básica. É uma situação espacial de um corpo definir em relação a um ou vários pontos de referência fora dele. Maneira de colocar o corpo ou parte do corpo. Movimentos básicos. Ato ou efeito de mover-se. Mudança de um corpo ou parte do corpo de um lugar para outro. Oposição. Transição. Passagem de um lugar para outro. Deixa eu ver aqui. Deixa eu só entrar no meu e-mail aqui, que eu consigo também ver vocês, porque para mim, ficar sem ver todo mundo está ruim. Bom, vocês conseguiram, deu para vocês verem a interpretação literária das palavras, certo? Então, a gente tem que entender que uma posição básica nada mais é do que o modo que o corpo se apresenta naquele momento que a gente está pedindo. Então, eu vou passar direto agora para a gente começar a falar sobre posições básicas. Caramba, não entra? Desculpa aí, gente. Vocês estão vendo? Não, Lu. Não estamos vendo. O que você quer que coloca? Eu quero colocar a janela que eu estava vendo, que eu não consigo agora, não aparece aqui para mim. Você consegue pôr aí, Ana? Consigo. Com as várias linhas. Com as linhas. Com as linhas. Com as linhas. Continua. Tá aberto já? Não aparece, né? Qual página você quer colocar? Qual slide você quer? Me fala. O slide é o número 3. Esse. Ele tá aparecendo? Estranho. Pra mim, tá aparecendo. Vocês estão vendo, gente? Não. Então, eu vou tentar... Não, não aparece. Deixa eu ver se eu consigo apresentar novamente. Uma janela. Agora vocês estão vendo? Sim. Oi, gente. Licença, rapidinho. Lúcia, você tá com dois dispositivos ligados, né? Eu tô tentando desligar um, que eu não consigo. É, um deles faz eco, tá? Faz eco. Gente, vocês estão vendo a apresentação da Lúcia? Sim. Então, Lúcia, desliga aí o celular, ou põe no silêncio, e aí eu vou mudando pra você. Pronto, já foi. Então, vamos lá. Obrigada, Ana. Desculpa aí, gente. Imagina. Então, pra gente chegar lá na frente, pra julgar uma figura, a gente tem que saber a composição dessa figura. Ela, a figura, ela tem uma composição de posições básicas, movimentos básicos e transições. Eu vou falar cada uma dessas partes, pra gente chegar lá na frente e falar sobre a figura em si. A gente tem que as... Esse é o terceiro slide, né, Ana Paula? Isso. Que a gente começa a falar aqui, na... A FINA, no manual, e tanto no livro da FINA, ela coloca, como regra, sempre na descrição da figura, que as posições básicas estão descritas em negrito. Então, a gente sempre vai conseguir descobrir, no livro da FINA, a posição básica em negrito, né? No desenho da figura, aparecem as posições que devem ser mostradas. Então, se a gente olhar uma figura, a gente vai ver quais as posições básicas que devem ser mostradas durante o percurso que a atleta... O tempo que a atleta faz a figura, né? Ela vai mostrar aquelas posições. As notas sempre partem da perfeição, ou seja, 10. A gente nunca começa a fazer um julgamento sem ser de 5, 4. A gente não tem ranking. O nosso ranking parte de 10. E a gente vai aplicando as deduções dentro desses parâmetros. Eu queria colocar pra vocês o seguinte. Quando eu comecei lá atrás, a gente tinha esses 5 parâmetros como base, pra julgamento de posição básica e a figura. Então, a gente tinha aqui, a gente tinha, primeiro, desenho, que é o alinhamento cabeça e quadril. Então, quando você tem uma posição básica, a primeira coisa que você vê é o desenho dela. O que aquela posição está me mostrando? É um desenho e ela tem uma linha. Essa linha, ela pode ser curva, ela pode ser reta, mas ela tem uma linha. Ela tem extensão, ângulos, altura, clareza e definição e ela é principalmente estacionária. A não ser que esteja pedido de uma outra... Mas eu não... Você conhece alguma... Alguém conhece alguma posição básica que tenha movimento, que desloque? Não conheço nenhuma. Então, todas as posições básicas, quando elas chegam na definição dela, ela é estacionária. O que dá um movimento... O que dá esse deslocamento é um movimento básico ou a transição pra que ela apresente a posição básica. Mas ela é estacionária. O movimento básico, no livro da regra, na descrição da figura, ele é escrito em itálico. E a gente vai perceber também que as notas partem de 10, as dedições são aplicadas também conforme os parâmetros de... Aí nós vamos entrar com manutenção de altura, alinhamento de cabeça, quadril, tonhos e extensão e a manutenção dos ângulos. O movimento desse movimento, o que eu falo, o movimento ele é uniforme. Ele é do começo ao fim, ele é o mesmo... Ele tem a mesma contagem. Ele tem controle. Ele é claro e definido. Novamente, nós caímos na clareza e definição do movimento. Ele é estacionário, a menos que seja determinado de uma outra forma. E neste momento, quando a gente fala que ele pode ser determinado de uma outra forma, vocês vão ver na descrição da figura, tem uma setinha em cima da posição básica que ele apresenta. A partir dali, aquele movimento básico, ele começa a ter um deslocamento. Então, aí a gente tem... ele já não passa a ser mais estacionário. Mas na regra da fina, no livro da fina, na descrição da figura, ele tem como descrição a setinha. A gente começa a indicação da setinha. Bom, nós temos... Muita gente pode... a gente tem uma diferença aqui que a gente tem. Posições básicas, que a gente já falou. Movimento básico e transição. É a mesma coisa? Se a gente olhar pelo livro da fina, a gente vai ter que, na descrição básica da figura... Na descrição da figura, o movimento básico, ele tá escrito em itálico. A transição, ela é descrita. O que que deve ser feito naquele momento, de uma posição básica pra outra, tá? Então, ela é descrita. Ela não tem uma... Como é que fala? Não é específico. Você não vai ver ela em itálico e negrito junto. Não. Ela tá descrita na figura. Então, a gente tem aqui que... Eu vou falar pra vocês agora... Lá no fim, eu vou mostrar pra vocês um... Um quadro da fina, que fala especificamente sobre transições. Todos os movimentos básicos e transições, eles são... Tem um valor. A fina colocou um valor pra isso. Então, lá na frente, a gente vai falar sobre isso. Tá bom? Então, agora nós vamos falar sobre posições básicas. Pessoal, eu não sei se tá claro, se vocês estão com alguma dúvida, se tá rápido, se precisa de mais alguma coisa. Como é que tá, Ana? Tá tudo bem? Tá sem fone. Você tá sem fone. Tá tranquilo, Lu? Ok. Então, vamos lá. Precisa falar só um pouquinho mais alto, Lu. Ah, tá bom. Talvez eu esteja longe, então. Ok? Ok? Bom, vamos lá, gente. Posições básicas. Nós temos descrito no livro, nesse manual da fina, que é um manual que é, ele é, ele é, a fina lança ele a cada quatro anos, com as modificações de figuras, para as categorias e das atletas. E o, ele vai, ele sempre, ele sempre, o início desse manual, ele tem no ano seguinte da Olimpíada e termina no ano seguinte da próxima Olimpíada. Então, ele tem uma duração de quatro anos. E, nesse manual, são descritas todas as alterações que vão servir, que vão ser aplicadas nesses quatro anos, né? Então, da página 66 a 75, no manual da fina, a gente tem todas as 19 posições básicas. E no livro de regras da fina, que é um livro que tem, esses livros a gente encontra lá no site da fina, tá, gente? Então, no livro de regras, que é o livro de regras geral, para o nato artístico, né? Ele contém, ele está no apêndix 2. Aí, eu queria, eu não sei como que eu vou fazer agora, Ana Paula, você consegue abrir esse guia de escala de aberturas? Porque eu não consigo apresentar. Ana Paula, você está sem microfone, querida. É só abrir lá no, o, a guia do livro da fina, que tem lá. Se você abrir o guia do livro da fina, você... Eu consigo mostrar? Você consegue apresentar também, mas eu estou com o livro aberto aqui também, só que eu tenho que deixar a apresentação, essa apresentação ir para a outra. É, porque eu não consigo apresentar uma vez que você está apresentando. Na verdade, você consegue. Então, peraí, deixa eu ver se eu consigo apresentar aqui uma janela. Você consegue apresentar, pode apresentar. Só que você vai entrar, provavelmente, na janela do Google, tá? É, então, não entro. Ou, você não tem ele em PDF, o livro? Tenho, ele está aberto aqui. Então, beleza, é na mesma janela que você estava. Vocês conseguem ver? Espera aí, que eu vou interromper o meu. Eu vou tentar agora, uma janela. Não tem você. Então, não tem. Não? Não. Está indo, calma. Ah, então é isso. Ele tem um delay, Lúcia. Demora um tempo. Ah, então é isso. Clica você, que ele vai chegar aqui. Quando eu chegar, eu te aviso. Está carregando. Tá, eu estou vendo o que você está vendo. Você está na aba do Google. Você tem que ir... Você quer mostrar o vídeo ou você quer mostrar o PDF? Eu quero mostrar o PDF. Então, você não vai na apresentação... Você vai na apresentação normal, não na página do Google. Não, mas o que aparece aqui, aparece assim. Você está apresentando. Não aparece nada. Então, espera aí, que eu vou resolver para você. É muito estranho. Eu não sei por que... Desculpa, gente. Mas não era... Eu treinei tanto isso, não está dando certo. Espera aí. Livro da Fina, vocês estão vendo? Isso. Qual é a página? Fina 66. Vocês estão vendo? Sim. Essa página? Não. Aí começa... Aí não é. Mais para baixo. É a guia de altura da boneca que você quer? Não. O que eu quero é o... De ângulos e splits. Continua. Aquela... Aí, esse aí. Bom, para a gente... Esse guia, essa escala de aberturas, ela é uma forma de nos ajudar também a compor uma nota de uma figura. E isso serve só para os splits. Então, a gente está vendo aqui que a gente tem as notas que deveriam ser e a primeira. A nota excelente, perto do perfeito, que é 9,5. O que ela tem que ter? Uma abertura de 180. Aí aparece uma foto, aparece a menina em 180. E o que que é... Qual o nível da água que a gente quer? A gente quer... As coxas e as pernas todas secas. Então, a gente... E a partir daí, a gente consegue perceber conforme ela vai tendo perda de ângulo, ela também vai tendo perda de notas e aonde o nível da água vai colocando para a gente isso. Isso é uma forma da gente obter informações, gente. A gente tem, infelizmente, para você compor uma nota de uma figura, a gente tem que buscar a informação o tempo todo. E a FINA dá isso nos livros. Não é fácil chegar a uma composição de notas, né? Mas a gente tem as informações no livro da FINA. Ele tem que ser esmiuçado. Bom, depois a gente tem uma guia, é o próximo, é o próximo, Ana Paula, guia de ângulos. Deixa eu ver que página aqui está. É antes. É na página 32. É um pouquinho mais pertinho, não é isso? É. Aí, essa parte. Aqui, gente, a gente tem uma outra cor, um outro determinante que nos ajuda a compor a nota de uma posição básica. Isso vai ajudar a gente nas figuras de ângulo a determinar as deduções. Conforme o desvio de ângulo que essa atleta tenha, ela começa a ter deduções. Então, nas figuras que a gente tem, ângulos retos, ângulos de 90 graus, aquelas fechadas de... a fechada para a explosão de estocada, né? Que é a barracuda. Todas essas fechadas, todas as... Nós temos os ângulos exatos. Afina dar para a gente qual é o ângulo exato. Qualquer desvio que tenha nessa tabela, a gente consegue deduzir. Tá? E depois, da página 33 até a página 30, até a página 40, a gente tem as deduções, essas mesmas deduções de ângulos e figuras dentro das categorias. O quanto a gente pode deduzir. Então, a gente pode ver aí. Pequenos desvios de 01 a 05, ela vai ter de 1 a 15 graus. Isso em figura e transição, tá? Então, aqui ela descreve que numa barracuda, airborne split, spin 360, na figura, no back layout, de posição, que é a posição de costas para a posição de back pike, para back pike position, que é a posição de cancã, certo? Não, back pike, não. Position é é aqui. É essa posição aqui. Carpada atrás. Carpada atrás, ok. Aí, essa, a gente tem aí que é, a gente tem que as pernas elevadas, num, as pernas acima de 15 graus para perpendicular. Então, a gente começa a perceber que aqui a gente tem dados que colocam para a gente onde é que a gente pode encaixar os desvios daquela posição básica. Se, por exemplo, a gente falou lá na frente que nós temos uma nota 10, certo? Então, uma figura, é uma carpada, vamos supor essa carpada atrás. Ela está mais fechada, ela tem um desvio de 15 graus nessa, nessa, nessa carpada, nós vamos deduzir de 1, de 0,1 a 0,5 da nota desta posição. Não é muito simples isso, na verdade. A gente tem muito dado para a gente ver num tempo aí de 10, 15 segundos. Então, o que eu aconselho a todo mundo que a gente sempre faz nesses trabalhos de encontros, de estudo, é leia um livro. A gente tem um grande problema que é a língua, o idioma, mas a gente traduz e põe no contexto do que a gente está vendo. Então, a gente sempre tem que estar estudando. Então, nessas páginas aí, a gente tem todas as deduções dentro de júnior, de juvenil e de infantil. Bom, isso era o que eu queria mostrar dentro do livro da FINA para vocês, tá? Aí, no próximo slide, eu já vou falar exatamente de posições básicas, né? Lá no Manual da FINA, essas determinações são para posições básicas. Tá lá no Manual da FINA, quando a gente começa a ler posições básicas, a gente tem. Os braços são opcionais. Nós, como juiz, não vamos avaliar o braço, onde ela vai deixar o braço. Ela tem que mostrar a posição que está sendo exigida. Os pés devem estar em ponta. Isso é uma determinação, não é uma recomendação, isso é determinação. Pernos, tronco e cabeça totalmente estendidos e alinhados, salvo indicação em contrário. Quando a gente fala salvo indicação ao contrário, no livro da FINA sempre tem. Caso a posição tenha que ter algum outro movimento, alguma outra determinação, vai estar lá escrito. Isso não parte da nossa cabeça de arbitragem. Ah, acho que era isso. Não, não é. Vai estar lá escrito. Então, uma coisa que a gente sempre tem que fazer é estudar a figura. A gente tem que ver o que compõe a figura, o que está descrito na regra da figura para a gente não se confundir. Os diagramas mostram o nível da água desejada. Então, se a gente olhar essa figura aí embaixo, a gente tem uma linhazinha sempre parte, sempre passa pela perna da atleta ou pelo tronco e tudo mais. Então, a gente consegue ver que a FINA determina que a linha d'água tem que estar ali. Cabeça passa pelo quadril e pela perna nessa primeira posição. Então, aqui a gente tem várias posições básicas dentro de uma figura. Isso são só posições. Tá bom? Vamos lá no outro slide. No manual da FINA, esse que a gente mostrou aí agora há pouco tempo, há uns minutos atrás. Lá na página 66, a gente tem três colunas que explanam, que explicam pra gente a posição básica. E o que elas querem dizer? Na primeira coluna, aqui à esquerda, eu peguei a primeira posição básica que é extensão de costas. Então, o que a primeira coluna diz pra gente? Que é a descrição do livro de regras. Isso tá lá no livro de regras, é determinado ali. A segunda coluna é o desenho, visualizando o que a regra pede. E a terceira coluna é a principal ação desejada. Bom, o que eu quero colocar pra vocês é que quando a gente começa a analisar essa parte do livro entre descrição e ação, a gente consegue perceber que sempre na posição básica, a primeira descrição que acontece é de extensão. Então, a gente vê aqui, por exemplo, nessa descrição que é corpo estendido com face, o peito, coxas, e os pés na superfície. Então, a primeira coisa que o livro vai descrever de regra é extensão. Essa é a regra. Então, a gente tem o desenho dessa regra e depois qual é a ação desejada nessa posição básica. Ela tem que dar a impressão de que o corpo está esticado horizontalmente, no máximo. É como se a gente puxasse uma linha do pé e da cabeça dela. A frente do tronco também estará na superfície da água e é a parte dos outros. Então, a gente tem aí a primeira parte de uma explanação no livro do manual da fina de como a gente vai ler e como a gente vai interpretar essa posição básica. Na segunda etapa, o que o livro fala? Alinhamento. Então, sempre quando a gente for ver posição básica, a primeira coisa, a primeira regra que o livro vai ditar para a gente é extensão e a segunda vai ser alinhamento. Na descrição desse alinhamento nós temos que a cabeça, orelha especificamente, quadris e tornozelos estão alinhados. Então, a gente está falando em linha agora, a gente vai enxergar uma linha. Aí, a ação desejada. O julgamento é feito verificando os pontos visuais do alinhamento horizontal. Orelha, articulação do ombro, articulação do quadril e tornozelo e tornozelo. Essa linha imaginária também deve passar pelo meio do ponto. Então, a gente tem que imaginar uma linha. Uma coisa que a gente tem que observar é que quando a gente vai julgar essa posição básica, a gente vai olhar a superfície da água. Tudo que a gente faz é olhando a superfície da água. Então, essa linha imaginária vai passar pela superfície da água. Então, a gente vai ter que ver. A ação desejada são esses pontos de alinhamento. Então, num primeiro momento, numa descrição do livro da Fina de posição básica, ela vai falar em extensão e num segundo momento, ela vai falar do alinhamento dessa figura. Vamos no próximo? Bom, eu vou pegar aqui a cartada. nós temos aí uma posição de cartada. Então, no livro da Fina, nós vamos ter o que diz a regra, o desenho e a ação desejada. O que que a Fina me fala? O vídeo vai ter que ser aquele do não está alincado, então, o que que a posição, o que que a regra da Fina pede? Em primeiro ponto, a extensão, o corpo dobrado no quadril num ângulo de 90 graus, tá bom? E a ação desejada são exatos 90 graus nesta posição. Segundo, a segunda parte, pernas estendidas e juntas. Extensão total de pernas com alinhamento de tornozel e quadril. Isso nós estamos falando do segundo ponto e a ação desejada. Um terceiro ponto, aqui na carpada frente, a gente tem um terceiro ponto de regra. Tronco estendido com as costas retas e cabeça alinhada. Então, na segunda, quando a gente fala as três bases que o livro dá, é que a primeira ela fala numa dobrada em um ângulo de 90 graus, a segunda ela fala do alinhamento das pernas com o quadril e a terceira ela fala do alinhamento do orelha tronco e quadril. Então, nós temos que ver aí a extensão e alinhamento tanto da parte das pernas quanto da parte do tronco. Ok? Então, a ação desejada nesse terceiro momento de alinhamento de tronco costas planas com alinhamento da articulação do ombro e orelha meio do tronco e articulação do quadril uma vez que a posição é estabelecida. Quando a atleta estabeleceu a posição que ela parou que ela mostrou pra gente a posição ela tem que ter total alinhamento os 90 graus e ter esse alinhamento de tronco e tronco e pernas. Bom, aí a gente vai tem uma outra segunda uma segunda figura que é vertical. Nós temos aí uma outra posição básica que é vertical. Então, o que que me descreve a regra da FEM? Que eu tenho que ter um corpo estendido perpendicular à superfície pernas juntas e cabeça pra baixo. isso é regra. Você só vai definir uma posição de uma posição de vertical quando ela tiver de cabeça pra baixo. E ela tem que ter total extensão do corpo. Gente, sempre quando a gente que a regra que a FINA for descrever ela vai falar extensão total do corpo. Ela sempre vai repetir isso. Cabeça especificamente quadril e tornozelos em linha. Então, a gente vê uma linha. Aí nós estamos no segundo ponto que é o alinhamento. A gente vê uma linha que passa na vertical. A mesma linha que a gente viu lá na horizontal a gente tá vendo na vertical. O julgamento é feito checando visualmente esses pontos. Orelha, ombro, quadril, articulação do ombro e tornozelos. Bom, eu não sei se a Ana Paula vai conseguir passar dois vídeos, vai? Eu queria a participação de vocês agora a respeito de... Eu vou passar duas figuras e eu queria que essas... Que a gente... Na verdade, pode passar qualquer uma, Ana Paula, que você tem aí pra gente só visualizar o que é a posição básica. A figura que você separou não tá alincada na apresentação, então... Não. Se você tiver alguma figura aí que puder colocar, eu agradeço. Eu tenho o vídeo da Fina. Tá bom, aqui a figura. Eu vou colocar aqui que é mais fácil pra mim, tá? Tá. Obrigada. Vocês estão vendo? Ainda não. E agora? Ainda não. Não. Nada? Não. Não. Para essa apresentação aí que você tá fazendo e começa a outra. O que é que eu tento fazer aqui e colocar? Não. E aí eu tenho os vídeos aqui. Beleza, Lu. Tá começando. Pode deixar. Tá começando? É. Então, eu vou passar esse vídeo. Eita, nós, gente, tá? Tava indo. É que apareceu uma coisa que não era pra aparecer. é uma propaganda no meio do vídeo. Então, nós vamos ver uma figura passo atrás, tá? É uma figura de infantil. eu queria que quem tá vendo que começasse me dizendo, assim, a gente colocar quais são as posições que a gente identifica aqui. pode se tá? E aí tá? Tchau! 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 Bom, agora eu não sei como é que eu faço para voltar na apresentação Ah, estou aqui Então, a gente viu esse passo atrás Então, no passo atrás deixa eu achar Alguém alguém se habilita a falar em quantas posições a gente falou ali? A gente viu ali? Pode escrever Posição de costas posição de arco de superfície posição de abertura Posição de costas posição de arco E nós temos quatro posições básicas aí, certo? A primeira é a posição de costas a extensão de costas A segunda é um arco de superfície Aí, a Natália colocou o cavaleiro O cavaleiro é uma passagem, Natália Ela não é não é uma posição básica Então, ela vai passar pelo cavaleiro A regra não está indicando que ela tem que parar no cavaleiro Ali foi que a atleta não consegue fazer o arco no movimento contínuo Então, o que a gente percebe é justamente isso São quatro posições Entrada a extensão de costas o arco de superfície depois a abertura e aí a saída que a gente tem novamente a posição de costas A extensão de frente Bom Assim, eu vou passar mais uma figura para a gente pôr aqui só para a gente analisar mais uma Ah, uma coisa que eu queria falar para vocês Vocês estão vendo aqui na descrição da figura que a gente tem Meu Deus do céu Tem uma propaganda pelo que eu estou vendo Tem uma propaganda É, então Aqui a descrição Aqui a descrição A gente tem Olha lá O que que Como que a gente sabe que tem que ter a Onde a gente sabe que a gente vai encontrar a posição básica quando a gente só vê o escrito aqui Onde está em negrito Vocês veem que ela tem que ter Front layout position Bend knee position Isso tudo são posições básicas que ela tem que apresentar conforme ela executa a figura Tá bom? E aqui A gente vê aqui embaixo que ela tem um arco de superfície arco para posição final né de posição de costas É uma ação E esse Isso é um movimento básico Lembra lá no começo que eu falei para vocês sobre Que ela que está em itálico Então é bem assim na descrição da figura Mas aqui a gente vai ver só posição básica Então vamos lá Bom Extensão de frente Extensão de frente com joelho flexionado que é uma outra posição básica Arco com joelho flexionado de superfície Arco de superfície Com joelho flexionado de novo É que É Ela fez Ela termina com joelho flexionado e depois ela estende e faz a posição de Arco de superfície É Bom Aí Agora eu vou pedir para a Ana Paula colocar para mim por favor Agora só uma Antes da Ana Paula colocar o próximo slide Existe Vocês têm alguma dúvida que a gente possa estar falando até aqui neste momento porque é muito difícil é muita informação que a gente está passando não é fácil não Né Então Se vocês têm dúvida acho que é bom da gente colocar pelo menos agora em posições básicas e depois a gente já vai entrar em movimentos básicos Então eu acho que pode falar Suzane Abre o seu áudio A Suzane tem uma dúvida Ah Estão me ouvindo? Sim Sim Ah Tá bom Eu estou toda confusa aqui que eu estou fazendo mais anotações Deixa eu te perguntar sobre a questão do arco né esse movimento do arco Por exemplo Movimento ou posição O movimento O movimento O movimento do arco Nós não entramos em movimento ainda Só falei em coisa Não, eu sei Eu sei Mas só para perguntar Quando a gente treina quando a gente dá o treino o técnico pede para a criança para a atleta dar uma ênfase na posição de rabo de peixe ou dar uma posição na ênfase do cavaleiro Vocês não olham se está passando por essa posição na hora que saiu da posição de esquadro da carpada à frente E vai para a posição de abertura Se não tiver passado pela posição 90 graus com tronco 90 graus isso não importa ou importa? Como tronco? Ah, eu não sei se vocês conseguiram me entender Ela está falando Eu vou abrir Eu vou abrir a câmera aqui para poder explicar melhor Eu passo a frente Eu entendi o que ela falou Não importa ou no passo atrás ou no passo à frente tanto faz Então eu vou falar do passo atrás A gente entrou no arco e aí tem que fazer esse movimento de arco até chegar no split Se não tiver essa posição de cavaleiro não importa? Ela pode estar com tronco para lá, para cá? Não importa? O que importa é a perna que está fazendo em cima? Não, não é que não importa não é nada disso A gente não vai... essa é a minha dúvida É A gente não é o que a May está colocando também eu vou passar O que a gente nunca vai avaliar se ela passou pelo cavaleiro ou não Obviamente ela vai ser obrigada a mostrar o tempo todo porque essa figura no movimento básico a descrição dela é um arco acima da superfície de 180 graus que a perna tem que descrever para chegar em abertura certo? Então essa parada na... no cavaleiro ou no guindaste ou no antigo guindaste ela para a gente não vai ter valor nenhum se ela parar para mim ela não teve movimento contínuo ela não teve controle ela vai perder nesse movimento nessa transição É isso? É, obrigada essa é a minha dúvida o ideal tudo bem ela vai acontecer ela vai ela tem que ter um movimento contínuo vai acontecer mas parar dar aquela pausinha como muitas técnicas a regra não diz isso solicitam vai entre aspas tirar uma tirar uma pontuação de movimento se ela parar e se ela parar ela está criando um outro movimento que não tem exatamente ela está me mostrando uma posição que não existe na regra que não existe na figura então ela está criando mais uma posição e mais um movimento fora... Eu estou colocando isso porque exatamente as técnicas às vezes acham que estão lá abafando mostra aí um pouquinho essa posição e na verdade elas estão prejudicando dificilmente vai acontecer Suzane mas caberia um zero ela criou uma posição e um movimento onde não existe na verdade o que ela tem aí mas agora tem agora tem o zero e aí se ela parar e ficar mais do que o necessário não é nem necessário porque não tem necessidade de mostrar isso mas se ela fizer uma parada absurda com certeza ela vai tomar um zero porque ela criou uma posição básica que não existe mas aí a gente sabe e a gente imagina que esse não é o nosso lado técnico o lado de julgamento de que não é muito simples você levantar uma perna em arco de superfície de 180 graus mas ela não pode ela não pode me mostrar isso de jeito nenhum ela tem que passar porque o movimento é contínuo e ele tem que ter uma contagem e eu vou ter que ver isso maravilha obrigada com certeza alguém mais querendo falar alguma coisa só vou colocar o que a Mika colocou aqui no chat ela não sei o que ela colocou que não importa porque se o desenho estiver correto nós vamos ver acho que é sobre a saída do arco que a Suzane colocou não é sobre a posição sobre a posição mesmo que ela coloca de cavaleiro ou do rabo de peixe que ela colocou é que a gente ela passa é um movimento contínuo ela sempre vai passar é e acho que é o que a Mika quer dizer assim que você pode usar como feedback como própria percepção de onde a perna da menina tem que estar para a atleta o técnico para a atleta exatamente para a atleta para a atleta a gente está porque ela está colocando porque a gente mas não que ela deve ficar lá naquela posição a aurora aparece como o ápice da primeira perna e o rabo de peixe é o ápice da segunda perna né então como feedback para a sua atleta como própria percepção para saber se ela está no caminho certo se a perna está descrevendo tudo bem mas ela não pode interromper esse movimento porque ali ela vai estar criando um movimento básico ou uma transição que não existe na figura que não existe nessa figura bom alguém mais tem dúvida em posições básicas para a gente começar então com movimentos acho que não então vamos lá deixa eu só colocar uma coisa que você colocou no começo que são 16 posições básicas né não são 19 19 16 me confundi então são 19 posições básicas e claro que a Lúcia não ia ficar descrevendo todas aqui exatamente então ela colocou o link porque isso está no livro e as posições básicas com os movimentos básicos e as transições formam as figuras né então para quem dá treino para quem está começando com arbitragem é importante saber o que é uma posição porque que a gente está discutindo isso uma posição movimento e uma transição porque isso vai compor sua nota ou vai compor o seu treino né se você sabe o que é a posição o movimento e a transição você vai poder trazer isso para o seu atleta tá então é importante porque você depois pode ir lá e ver as 19 posições porque ela não ia falar todas elas aqui que é muito extenso então eu sugiro que todos deem uma procurada porque às vezes a gente esquece né as posições não mudaram as posições básicas as figuras mudam são criadas posições figuras novas com com movimentos e transições e posições básicas mas isso isso não muda nunca então é importante que a gente tenha esse conhecimento de posição tá que ela colocou aqui para a gente e aí agora a gente era só isso que eu queria colocar tá vamos voltar lá na apresentação bom nós vamos entrar agora em movimentos básicos lá na frente a gente falou que o movimento básico é toda mudança do corpo de posição de uma de uma posição para outra né então eu volto a ressaltar aqui que a gente a gente tem no livro da FINA uma tabela que a gente falou lá na FINA lá no início também que fala sobre os valores de transições e movimentos básicos nessa tabela ela é dividida em dez categorias e aí todos os movimentos básicos eles têm valores que são apresentados na figura e também as transições que são aquelas partes que são descritas na figura que a atleta tem que executar determinado movimento e que não é um movimento básico ok então aqui a gente tem que movimentos básicos nós temos um total de 14 e onde a gente encontra ele que é no manual da FINA nesse que vai terminar agora em 2021 que ele foi atualizado em agosto de 2018 da página 76 a 86 e também no livro de regra da FINA volta a dizer para vocês que isso tudo tem no site da FINA tá no apêndix 3 agora podemos passar para o outro que não falou como a gente falou lá no no movimento lá no na transição básica a gente tem as mesmas especificações do livro da FINA do manual da FINA que descreve a regra do movimento que é a descrição do livro de regras e desenho e a principal ação desejada e também no livro na página 76 ele tem essa ele começa essas explicações então a primeira o primeiro movimento básico que eu coloquei é para assumir o cancã tá bom então a gente tem aí na coluna da esquerda isso que a gente vai é assim nós temos lá em todas as as 14 posições nós temos essa descrição então a gente a gente começa que na descrição do livro de regras a primeira coisa que ele fala neste movimento básico que é regra é ela começa numa posição de extensão de costas uma perna permanece na superfície por toda a parte da execução desse movimento e qual é a ação desejada ele fala para a gente ir lá ver o que é uma extensão de costas então sempre no movimento básico a ação desejada ele sempre vai dar uma indicação da posição básica ser alcançada ou para começar porque aquela está começando numa posição de costas então qual é essa ação básica que nós vamos ter qual é o movimento para desta ação que é que a gente tem que ter uma extensão de costas e lá na posição básica a gente vê no segundo momento ele fala que o pé da perna é puxado ao longo da parte interna da perna estendida para assumir uma posição de extensão de costas com o joelho flexionado e aí ele pede na ação desejada o que? que a gente vá lá na posição básica 14B que é a extensão com o joelho flexionado analise a posição e ele vai dar o direcionamento do que tem que acontecer nessa ação o dedo do pé da perna dobrada mantém contato com o interior da perna estendida existe uma queda mínima nos quadris a posição mantida apenas o tempo suficiente para demonstrar o controle e precisão então para você chegar lá no cancã a gente passa por esse segundo desenho que a gente mais comumente chama de veleiro mas esta posição ela só é mantida para demonstrar o controle e a precisão do movimento ok? no terceiro ele fala que o joelho estendido sem o movimento da coxa o joelho é estendido sem o movimento da coxa então nós temos aí nesta posição básica linha e um ângulo quando ele fala que é neste movimento a coxa a perna é estendida sem o movimento da coxa ele quer dizer que eu não posso fechar esse ângulo de jeito nenhum então eu tenho que fazer a extensão da minha perna sem mover a minha coxa e aí a ação desejada ele pede para a gente ver a posição básica de superfície que é a 3A e aí ele explica e a ação é a linha da água permanece constante tempo de extensão e o tempo da descida é o mesmo então o que ele explica aqui? que esse tempo que a gente que ela sai do veleiro que ela estende a perna é o mesmo é a mesma contagem que ela volta para o veleiro que ela volta na posição de veleiro então é a mesma contagem para subir e a mesma contagem para descer ok? então a gente vai comentar agora sobre uma outra figura no próximo slide que é justamente a saída de passo atrás movimento de saída de passo atrás o que que o que que o que que ela fala esse movimento de saída de passo atrás ele fala ele o movimento de saída de passo ele começa na posição de abertura a não ser que seja especificado de uma outra forma os quadris permanecem estacionários e uma perna ela sobra em arco de 180 pela superfície para encontrar a perna a perna oposta então o que que a regra pede que essa perna que da posição de abertura ela saia ela levante a perna em um arco de 180 graus não perdendo em nada na posição fazendo um movimento constante e com uma contagem um movimento constante que ela tenha ela tem que ter controle e ela tem que ter manutenção de altura manutenção da linha manutenção do controle dessa altura manutenção do desenho e ela tem que ser estacionada ninguém falou que ela tem que se mover aqui em nenhum momento nessa posição está dizendo que ela tem que se mover né então como ela começa a perna ela encontra com a perna oposta tá a altura do quadril ela permanece constante e próxima a superfície o quanto for possível e é isso que eu falei pra você ela não perde a altura ela não se desloca e não acontece nada com os alinhamentos nem as nem a extensão da posição básica o movimento é uniforme o tempo todo o tronco se mantém na mesma posição até a junção dos pés então ela continua sendo estacionária e ela junta os pés ela vai sair ela vai fazer a saída de ela vai estar num arco de superfície e juntando os pés quando ela junta os pés ela está em arco de superfície a precisão do arco de superfície deve ser evidente antes do corpo subir pra se endireitar e o movimento de saída de passo a frente aqui a gente percebe que tem ali era o passo atrás o que eu estou falando aqui é passo a frente o movimento de saída de passo atrás ela se dá com aquelas setinhas que são indicadas no desenho então a partir do momento que ela junta ela sai da abertura ela faz o arco de 180 com a perna encontra com a perna oposta esse movimento só vai acontecer quando os pés estiverem juntos ela vai mostrar o arco de superfície com os pés juntos e aí ela começa um movimento de saída de passo a frente alguma dúvida aí me expliquei bem tá confuso tá muito rápido acredito que não bom no slide eu tenho dois vídeos pra apresentar pra vocês eu queria passar o vídeo justamente do passo atrás e eu vou passar um vídeo agora pra gente falar sobre o movimento básico aqui nós vamos falar do algo atroz com meio giro tá então a gente vai falar sobre movimento básico ele tá descrito aqui pra gente vocês veem aqui a gente tem a descrição aqui um não tá aparecendo pra gente não tá aparecendo? não vou colocar de novo apareceu? agora sim ok então aqui a gente vai ver a figura vai ser um algo atroz então o que que qual o que que o livro de regra descreve pra gente que um dolfinho a figura tem início num dolfinho esse dolfinho ele tá em itálico e ele quer dizer o que? que é um movimento básico então quando a gente tem a gente quer saber como ele inicia a gente vai buscar lá no movimento básico que é um dolfinho depois ele vai descrevendo aí ele fala que as pernas continuam movendo e ele chega aqui que a gente vai estar a gente pra assumir uma um a gente faz um movimento de saída de de entrada de carpada justamente posição de carpada frente é assumida então ele coloca aqui que isso é um movimento tá em itálico também e aí a gente vai chegar num joelho flexionado né de vertical com o joelho flexionado isso é uma posição básica aí ele descreve que um meio giro é executado isso é um movimento básico tá em itálico outro meio giro itálico e depois por final uma vertical descendente é executada então vamos vamos tentar identificar isso no esse é o giro do albatrofe que é que é do alfinho com a carpada esse é um outro movimento que ela sobe com um vertical de olho flexionado o primeiro meio giro e o segundo meio giro estendendo a perna são mais dois movimentos básicos e a descida de vertical aí eu vou mostrar novamente lá o passo atrás justamente para a gente agora identificar o movimento básico movimento básico a entrada de dolfinho que é o arco que ela vai para o arco de superfície agora a abertura sem essa parada que não pode ter esse movimento básico é um movimento só e ele é um movimento constante vamos esse é um outro movimento que é a fechada também não pode ter essa parada que é um outro movimento constante e ela só vai começar a saída do movimento de saída do da carpada quando ela juntar os pés bom alguma dúvida até aqui Ana Paula você quer colocar alguma coisa eu quero perguntar uma coisa pode perguntar ela faz uma entrada de dolfinho um arco de dolfinho um arco de dolfinho e desse arco de dolfinho ela gira para a carpada frente é entrada de dolfinho é um movimento básico o giro para a carpada frente não mais não eles chamam isso de giro de albatros é tudo uma coisa só esse movimento básico é um giro de albatros ele é uma transição então é um arco de dolfinho é um movimento básico quando ele faz a carpada esses dois movimentos possam ser uma transição ela faz a ser uma transição porque é um giro de albatros entende entendeu então o movimento básico é o arco de dolfinho é é o arco de superfície na verdade é a entrada de dolfinho é a entrada de dolfinho quando ela gira no horizontal para puxar para ficar na carpada frente já é uma transição exatamente que é o giro do albatros só que aí para ele ser considerado o giro do albatros ela tem que ter feito a entrada de dolfinho exatamente ela não pode comer ele é descrito em duas em duas fases ela não pode comer nenhum é descrito para ficar claro como tem que ser feito exatamente mas na verdade ele é um movimento contínuo outro movimento porque junta duas coisas e ele é um movimento contínuo sim era só essa questão que eu queria entender a entrada de dolfinho que é esse arco ele é um movimento básico mas a transição específica dessa figura é uma entrada de albatros porque vai juntar as duas coisas é isso que eu queria perguntar exatamente então são dois movimentos e depois às vezes é usado esse giro do albatros usado em outras figuras às vezes em outro elemento para formar um elemento ou uma outra figura era essa na verdade o albatros é o 240 vamos lá acho que aí a gente vai lá na descrição da figura que isso ajuda bastante aí ela fala que é uma entrada de golfinho e dessa figura da entrada de dolfinho na ação desejada depois a segunda dois a gente faz um outro movimento básico que é assumir a entrada de carpada tá vendo tudo é movimento básico se a gente olhar aqui é que aqui não tá é que no livro da Fina se a gente for lá no manual da Fina na página 92 não tem ele aberto aqui você tem aberto aí eu tô com ele aberto vocês tão vendo tô com ele aberto na figura ou outro 240 não a figura só pura não o que eu falo o que eu falo é essa identificação aqui ó quando ele escreve a regra e a ação desejada e aí ele vai ele vai mostrar dois movimentos básicos é não eu tô aqui na descrição do Albatros com isso tudo bem então quando ela fala ele aqui nessa na ação desejada do Albatros ela coloca ela coloca a primeira ação desejada é uma entrada de Dolfinho e a segunda é a gente vai assumir uma posição de carpada frente e como é que a gente assume uma posição de carpada frente tem lá no movimento básico a ação de carpada frente na página 92 não não é 92 ué tô na minha aqui não mas no computador não no computador ele conta a outra ah entendeu é bem pra frente aí ela tá falando ele tá falando só do movimento eu tô falando da figura em si é depois dessa aurora aí Albatros então aqui ó o que a gente percebe na ação desejada que a ação desejada é uma entrada de Dolfinho né que ela vai tá numa posição básica número 14 no movimento básico número 14 que é o a entrada de Dolfinho e aí nós temos o movimento básico número 3 pra assumir a posição de vertical de carpada frente então são dois movimentos básicos executados e quando a gente vai lá na descrição que é uma outra coisa que é é difícil também pra gente o Albatros é uma figura de juvenil grupo 2 a gente tem na descrição da figura nos NVT lá que quando ela faz o o Dolfinho e ela chega na posição que ela assume a posição de carpada frente é um movimento só é uma transição ele é um movimento só é que na descrição da figura a ação desejada ele vai ela vai especificar a ação desejada mas quando aparece a figura pra gente analisar em pontos em quantidade de pontos e nota é uma ação só então ela é uma transição isso a gente vai lá no grupo de figuras que eu acho que é depois disso aí Ana Paula é depois disso aí não pra baixo é quando ele apresenta todas as figuras do vai vai descendo ok ok mais começa pelo Júnior tá lá embaixo pode ir mais pra baixo um pouco tá vendo quando tem a descrição aqui é a descrição da figura a regra que pede a regra e depois no desenho pra gente quantificar isso em nota a gente tem uma única ação da entrada de dolfinho até até a posição de carpada deu pra entender ou não eu tô tentando achar aqui no livro de regras onde tá esse o albatroz o que ela quer dizer a Lúcia que quando você olha aqui no grupo 2 da onde tá descrito é um albatroz com twist mas se a gente fosse ter só o albatroz só a entrada do albatroz só a entrada se você olhar o desenho embaixo onde tem a quantificação o valor de cada posição de cada transição você vai ver que o desenho é diferente então em cima é o desenho da descrição toda da figura embaixo é o desenho com o valor o que vale cada coisa então você pode ver que da flutuação da extensão de costas ela vai direto pra posição de carpada frente isso é contado como um movimento único nesse caso é uma transição é uma transição é uma transição não é um movimento básico é uma transição quando você vai dar valor a essa parte da figura quando você quer estudar a figura toda pra saber o que a menina vai fazer ou pra ensinar você tem que acompanhar o desenho em cima que aí nele vai ter extensão de costas a entrada do dolfino né pra fazer o arco de superfície pra ela fazer o giro de albatroz e chegar na carpada frente quando a gente porque se a gente só corta um minutinho Ana Paul se a gente se a gente se atentar só a figura embaixo com quantidade de nota a gente vai perder não vai entender e não vai saber explicar como é que ela chega como é que ela assume porque aqui ela tá quando ela apresenta a figura aqui ela apresenta somente a posição básica o movimento básico tá escrito em cima e tá escrito lá no movimento básico pra assumir o albatroz certo desculpa eu ter te cortado não, tudo bem o que é o que é importante entender é o seguinte que a gente precisa ter a descrição a figura em cima vai ajudar a gente porque ela vai ter tudo que a atleta deve fazer e embaixo a gente tá falando só de transição então a fina pontua coloca valor só pra transição tá mas a gente precisa saber que ela não pode sair da extensão de costas e ir direto pra carpada frente ela tem que fazer toda essa parte que tá descrita na figura e esse desenho de cima inclusive tem as setinhas que indicam criar movimento um deslocamento enquanto ela tá buscando a posição de carpada frente ela tá se deslocando então ela faz essa entrada de dolfim com arco de superfície com giro de albatroz pra chegar na carpada frente em movimento que é o que essa setinha em cima determina tá é isso que a Lúcia tava falando pra diferenciar a explicação do livro pra vocês poderem entender o que o livro tá dizendo pra gente e aí só pra lembrar tem aí no livro da filha o que tá em negrito é posição básica o que tá em tálico é movimento básico se você for ler ela tá dizendo os outros movimentos que vão acontecer que é o que a Lúcia vai falar na frente que é a transição mas isso não tá em destaque só isso o Lúcia pode falar ah ok alguém tem alguma dúvida quer perguntar alguma coisa não sei se tem pergunta aqui que eu não tô uma coisa que eu queria lembrar é que pra nós juízes nós sempre vamos levar em consideração o que tá escrito no livro da Fina é o desenho é uma coisa auxiliar mas o que vale sempre é o que tá escrito o que está descrito no livro da Fina por isso que a gente tem sempre que ter em mente de como ela chega naquela posição básica como ela executa dentro dessa transição que ele que é colocada aqui no Algo Atroz nós temos dois movimentos básicos que é é a entrada de Dolfinho e uma carpada frente é assumida então são descrições lá no início lá que eu falei pra vocês que a gente começa lá na página quer ver ó analisar a análise de movimentos básicos depois a gente vai ter a análise das figuras que compõem esse quadriênio e aí é onde nós vamos ter o que a regra pede o que tá descrito na regra e a ação desejada é onde ele descreve como ela vai assumir como ela sai de uma posição pra assumir a outra então aí ou ela faz um movimento básico ou ela junta dois movimentos básicos pra ter uma transição e assim ela descreve toda a figura tá claro até aqui acho que sim bom o próximo slide é aí que a gente vai entrar na tabela de transição a gente encontra essa tabela de transição lá das páginas 40 lá no manual nesse manual que a gente usa da página 47 a 53 começa essa é a última categoria bom nós temos aí 10 categorias de transição dentro dessas categorias estão movimentos básicos aqui aqui albatros turn tá vendo é um ele esse giro de albatros que é descrito aqui na categoria 6 que é multidimensional que é giros multidimensionais ele descreve que é posição de costas pra assumir uma posição de carpal da frente então tá descrito aqui que é um giro de albatros então ele é quantificado lá pra gente saber em pontos de dificuldade o que significa essa tabela significa a dificuldade que cada movimento ou cada transição tem isso vai ajudar a gente identificar na figura quais as partes mais difíceis quando a gente estuda quando você tem essa quantificação a gente consegue determinar que parte da figura é mais difícil ser executada e toda tem várias partes e quais as partes que são mais difíceis e as menos difíceis mas ela tem a gente consegue por essa tabela identificar os movimentos difíceis isso daí foi uma tabela criada pela FINA num grupo de estudos de físicos né que juntaram os movimentos lá não sei de que forma foi feito e quantificaram em dificuldade isso é a dificuldade de cada transição então a gente tem várias categorias nós temos da 1 da categoria 1 até a categoria 10 são movimentos aéreos tanto tanto os movimentos de horizontais como verticais nós temos as posições de arcos de tronco esse circular pertence que aqui ele fala que é justamente a entrada de dolfinho o que quer dizer esse 8 o dolfinho na realidade pra ele ser completo o movimento básico do dolfinho pra ele ser completo ele tem 4 8 então ele faz um círculo e cada um quarto desse círculo é contado com 8 pontos com essa dificuldade de 8 e assim a gente vai tendo movimentos de cancã duplo submerso movimentos submersos as rotações laterais de eixo as rotações de parafusos de twills tudo aí tá quantificado isso é a dificuldade pra cada uma das partes que a figura apresenta o que vai ajudar a gente a identificar a parte mais difícil junto com isso no final lá da lá na 10 lá na Paula por favor na transição 10 não ah pode ser na apresentação 10 pode ser mesmo mais uma aqui onde a gente identifica o que que é acima a anterior é essa por favor a gente tem a gente tá vendo uma figura aí certo então nessa figura a gente tem aqui os NVTs NVTs são valores numéricos da transição é justamente o grau de dificuldade de cada transição nessa figura o que a gente vê são só as posições básicas são descritos e os NVTs são valores de transição não é o valor da posição básica que a gente tá vendo ali é o valor é a dificuldade que existe de uma posição básica pra assumir uma outra posição básica esse é o movimento ou essa é a transição então esses valores são os valores de dificuldade da transição embaixo nós temos o valor percentual que significa que da nota 10 que a gente parte da atleta esse movimento básico ele tem um valor de nota de 0 a 10 de 0,82 então ele não é nem um ponto ele é 0,82 e assim é descrito em toda figura então a gente consegue identificar neste momento e deixa eu ver 1,2,3,4,5,6 na quinta no quinto movimento básico na quinta transição é a transição que mais exige da atleta é a mais difícil de ser feita a sexta um pouco menos pelo valor então aqui esses valores em PV se vocês somarem eles vão dar 10 mas isso é a nível de perfeição de figura a nível de controle de movimento a nível de manutenção de altura a nível de manutenção do desenho do alinhamento e tudo que a gente já conversou lá na frente então isso ajuda quando a gente vai estudar a deixar pra gente mais claro e da onde a gente pode a onde a gente pode fazer as deduções se naquela transição ela não foi ela teve você achou que foi meia transição você dá meia nota 30% 40% da nota eu sei que não é muito simples porque na verdade a gente tem 20 segundos pra fazer todo esse cálculo mas a partir do momento que você tem na sua cabeça as posições básicas os movimentos básicos ou a parte mais difícil da figura e o que você pode deduzir com certeza vai te ajudar e por fim no último slide a gente tem todas as categorias da tabela de transições que eu já passei lá pra vocês aonde a gente localiza no manual da Fino então gente eu sei que é o que eu sempre falo o nada artístico não é feito pra quem é assim não é fácil a gente tem que persistir muito sempre a gente tem que estudar o tempo inteiro por isso que a gente tem esses grupos de estudo eu tô passando pra vocês o que eu pude estudar aqui neste momento desde que a Ana Paula me convidou pra fazer essa apresentação então assim fora muitas outras coisas muitos outros complementos que vem agregando agrega-se uma nota então a gente tem que estar em estudo constante dúvidas a gente sempre vai ter e assim eu penso que se fosse feito pra ser fácil qualquer um fazia como eu já falei isso pra anteriormente numa outra reunião que a gente teve então eu acho que a gente quando a gente persiste a gente acaba sendo pessoa especial tanto na parte técnica quanto na parte de arbitragem a gente tem a gente insiste e a gente quer ver isso sempre andando então eu espero ter explanado pra vocês da forma que eu sei se tiver alguma dúvida eu gostaria que vocês perguntassem aceito críticas agradeço a Ana Paula pelo convite que foi me dado mas aqui eu encerro se vocês quiserem comentar alguma coisa quiserem falar alguma coisa eu tô à disposição meico você colocou giro de é giro de águatroz é um movimento básico construído da transição do ovinho para a carpada pode ser assim não giro de águatroz é uma transição composta de dois movimentos básicos que é a entrada de Dolfinho e a assumida de carpada frente então você só inverteu aí que ela é uma transição composta de dois movimentos básicos só isso é a Natália tá colocando aqui pra clarear um pouco pra mim seria negrito posições básicas itálico movimentos básicos e transições podemos observar nos quadradinhos é isso? não não é posições básicas no livro da Fina posições básicas negrito movimento básico em itálico transição você encontra descrito no quadradinho que tem o valor de cada transição tá ou a descrição na descrição da figura o que não tá em itálico é transição vai tá escrito você deve fazer um movimento x se não tá em itálico é transição aí vai ter o valor daquele movimento no quadradinho é a transição é o que tá no meio de uma posição pra outra é simplesmente isso é o movimento é diferente ele envolve outras coisas igual a Lúcia falou ele uma transição pode ser composta de mais de um movimento básico é por exemplo aqui na figura que a gente tá é o 106 né é a posição de balé de cancã é a gente tem a descrição da figura o desenho que é o que a gente espera que aconteça embaixo a gente tem o NVT que é o que a Lúcia colocou que é relativo ao grau de dificuldade da figura isso da transição e o PV que é o valor de nota de cada transição então se você quer só se atentar a transição e tá muito complicado olha nesse quadradinho que tem o valor então a primeira transição que é da extensão de costas pra perna de cancã vale 4.63 a segunda transição que é da perna de balé pro veleiro vale 2.75 e a terceira transição que é do veleiro pra extensão de costas vale 2.63 então quando você tá julgando você atribui um valor a cada transição pra no final você ter a nota daquela atleta tá isso pra te ajudar só que você tem que considerar também as posições tá esse valor é de transição tá deu pra entender Natália e mais um comentário é que mesmo que você tenha numa transição algumas posições básicas a gente não pode deixar posições básicas e movimentos básicos movimentos básicos a gente não pode deixar de observar e de buscar a regra de movimento básico porque lá tá descrito como a gente tem que ver o movimento ele tem que ser extenso ele tem que ser alto ele tem que ter alinhamento ele não pode perder ângulo então a gente não pode olhar a figura e falar não ele tem um movimento aqui tá mas vamos lá estudar qual é o movimento isso vai dar parâmetros pra que a gente monte a nossa nota em cima de bases sólidas a gente vai ter argumentos em uma base sólida no técnico que é justamente o livro de regras né a Suzane colocou um uma nota aqui que pode falar a Suzane colocou que esse alinhamento de o que vocês querem ver com o que o técnico precisa desenvolver com as atletas é fundamental ah como eu teria ganho tempo e mais notas se soubesse disso antes mas nunca é tarde com certeza e a Natália tá agradecendo que ela entendeu com certeza Suzane até a ideia de a gente ter você de ser um grupo aberto não só pra não só pra árbitro mas como técnico também é pra ver se a gente consegue alinhar melhor e tentar falar a mesma língua porque a gente acredita que não vai adiantar você estar montando rotinas ou treinando figuras pra uma coisa que não é o que a gente quer ver a gente quer ver o que tá no livro né se a gente não conseguir pensar do mesmo jeito a gente nunca vai conseguir dar a nota que vocês acham que a sua atleta deveria vai estar sempre essa situação estranha mas eu não acho que minha atleta teria isso e a gente fala não mas é isso porque baseado no livro então essa essa é a a ideia da gente estar fazendo esse grupo e destrinchando essas situações e claro que pra gente que é árbitro é muito importante rever posição e transição e ficar discutindo assim como a descrição da figura que foi o que a Amanda falou a língua é um problema e a gente tem que se basear no que tá descrito porque muitas vezes o desenho não tem toda a descrição da figura então a gente precisa aprofundar na descrição da figura sim e outra coisa que o livro que eu falei na semana passada o livro melhorou muito tem muita coisa mas toda semana eu tenho certeza que tem gente que tá descobrindo coisas que não sabia que tem no livro porque ele é tem muita informação tem muita coisa que ajuda você a estudar e compor a sua nota a sua avaliação e às vezes a gente não conhece ou a gente vê por exemplo essas tabelas de transição às vezes a gente vê e não sabe porque serve tá então o que a Lúcia falou não foi ninguém que tirou da cabeça do nada existe um grupo de fisiologistas de pessoas especializadas em física que criou essas divisões de transições que tem vertical eixo longitudinal horizontal e determinaram os valores de cada transição tá gente tem um estudo em cima disso a Suzane colocou o esporte ganha muito com isso é isso que a gente quer e assim reforçar uma coisa que a gente tem visto muito aqui em São Paulo com a Meco que ela fala muito e com todo mundo da arbitragem que é a importância do básico do básico não da base então que é o que a Lúcia falou hoje posição básica movimento básico e transição se ela não consegue entender isso se ela não consegue passar de uma posição pra outra e fixar isso ela nunca vai ter na figura que a gente espera né então é importante o treino do básico pra você chegar numa figura complexa e a menina conseguir realizar fazer todas as posições todos os movimentos e todas as transições mais alguma pergunta gente vamos aproveitar pra colocar por favor ô Ana eu queria colocar uma coisa em cima daquela pergunta anterior que a Suzane fez que eu achei que foi super bem colocada né porque eu consigo ainda me colocar no lugar da técnica e um pouco de juíza né então a gente tem visto por exemplo o passo atrás é um exemplo muito bom a menina entra no arco de superfície já não tem um bom arco e é baixa aí ela vai transitando o que que ela faz quando ela chega na aurora ela dá aquele cutucão pra cima e depois ela vai abrindo pra pra o split que às vezes não é muito bom aí ela vai sobe até o rabo de peixe dá aquele cutucão pra cima e cai na carpada então é aquilo que ela tava falando às vezes a técnica ensina a segurar na posição e mostrar né ou uma aurora ou um rabo de peixe coisa que não existe né porque o movimento ele é contínuo e ele tem que ser alto o tempo todo então quando você tem um arco de superfície a gente já tá baseando no nível do quadril dela e ela vai levantando a perna e descrevendo o arco no máximo de altura não adianta ela chegar na aurora e dar aquele cutucão pra cima então às vezes a técnica pode estar achando né então por isso que a gente tem que alinhar o papo que vai ganhar nota com isso mas na verdade ela tá quebrando várias coisas da regra né ela tá quebrando o ritmo da figura ela tá quebrando a continuidade e a manutenção da altura não tá conseguindo né porque ela tá baixa de repente ela sobe e é baixa de novo então acho que essas reuniões são legais pra alinhar justamente isso não adianta fazer isso porque não vai ganhar mais nota e segundo vai tá ensinando uma coisa errada pra menina aí quando ela chega e tem que fazer por exemplo um elemento dentro de uma coreografia não vai conseguir porque ela não tá aprendendo a sustentar a altura o tempo todo durante o arco por exemplo né o arco a descrição do arco pela perna então ela tá quebrando então acho que é importante mesmo né a gente esclarecer essas coisas todas e fazer essa troca juiz e técnico porque às vezes só pela nota ela não percebe que não adiantou fazer aquilo né então eu acho legal por causa disso obrigada eu queria complementar também é bem bem valioso o que você falou a gente percebe o que a gente gostaria é que como a gente estuda a regra do movimento básico da posição básica a gente tem que ter isso alinhado com o técnico também tudo bem é isso que a Meiko falou ela vai o técnico passa que naquele momento ela tem que mostrar a altura a definição e ele está ensinando errado então eu acho que se for buscar o conhecimento do movimento básico e da posição básica e da transição descrita na regra ele vai conseguir passar ela de uma outra forma porque ele vai conseguir ensinar acredito da melhor forma sempre aperfeiçoando a parte técnica um exemplo disso que a gente tem visto muito é a barracuda a estocada de barracuda é feita em dois tempos a menina aponta o pé e depois ela estoca não existe esses dois tempos na estocada da barracuda né então pra nós árbitros ela está fazendo uma coisa que não é pedida na regra então a gente essa essa diferença do que a gente do que a regra pede do que a gente quando a gente quantifica quando a gente põe a nota às vezes não é realmente entendida pelo técnico porque ele ensinou e ele acha que daquele jeito está o correto né e não é então a partir do momento que a gente vai buscar a definição desse movimento a gente vai saber que ele não está correto eu acho que é isso a Natália colocou o que é muito rica essa troca e às vezes temos um outro olhar padronizar e conhecer é o que é padronizar e conhecer do que é avaliado né e está na regra é imprescindível ler e reler o livro inúmeras vezes tem muita coisa no livro que até para entrar em treino e aula é muito importante ler e compreender a Amélia colocou que acho importante atletas poderem ter acesso a essas reuniões a Natália concorda com a Meiko a Suzane falando que é prefeito e a Priscila está colocando que é muito legal isso Lúcia que você colocou dessa troca a Suzane colocou Amélia eu ainda não tenho certeza se atletas já deveriam estar em estudos como esse ainda acredito que é preciso alinhar entre árbitros e técnicos a Priscila eu entendo Lúcia sobre a Barracuda mas às vezes a técnica não ensina isso as atletas fazem porque é mais fácil é não sofremos para tirar essa mania sobre o que a Amélia colocou eu concordo com a Suzane eu acho que a linguagem tem que ser outra tá até para deixar aqui para vocês quinta-feira eu e a Meiko temos uma videoconferência com as atletas de São Paulo a gente vai soltar esse convite amanhã então para quem são atletas aqui de São Paulo quinta-feira às cinco horas a gente vai falar sobre figura obrigatória de infantil e depois a gente vai falar sobre figura obrigatória de juvenil para atletas até porque a gente vai estar colaborando com a formação respondendo dúvidas de atleta usando um outro tipo de linguagem porque aqui a gente está se baseando muito na regra porque a gente não quer que o técnico tenha uma informação errada e lá a gente vai tentar ser mais ilustrativo com uma linguagem menos formal para as atletas tá então eu acho que aqui nesse grupo é muito complicado a gente ter o atleta primeiro que eu acho que a gente tem um problema de concentração eu não tenho didática nenhuma meio que vai me ajudar com isso então se concentrar nisso tudo que a Lúcia falou de regra um monte de itens é muito difícil a atleta se prender então a gente vai fazer esse trabalho lá quinta-feira para elas perguntarem o que elas quiserem com a gente e a gente apresentar as figuras do livro mesmo mas numa linguagem um pouquinho mais fácil a gente não vai ficar falando de posição transição e movimento básico a gente vai falar o que elas têm que fazer mas não vamos usar essas palavras técnicas tá a Lígia está falando que é legal a Natália também maravilhoso a Ana colocou que o que vejo é para as atletas entenderem todo o processo de avaliação dos artes sim nós vamos falar isso a Ana Valé colocou muito bom para as atletas uma ótima oportunidade é para elas entenderem que a gente não dá nota aleatoriamente é essa a ideia que tem tudo que elas estão fazendo a gente está avaliando e prestando atenção então é este o momento que elas vão ter para perguntar para a gente e a gente explicar tudo até assim o que envolve até uma prova de figura nós vamos falar para isso dentro do tempo que a gente estabeleceu para cada categoria então o formato é um pouquinho é uma videoconferência mas a gente vai tentar fazer um formato mais objetivo e mais tranquilo tá alguém tem mais alguma pergunta alguma colocação para fazer gente por favor fiquem à vontade eu vi que tem bastante gente que eu não conheço são árbitros novos são os árbitros que fizeram curso é isso? não a gente tem um pessoal da Paraíba que na terça-feira é um recurso de fundamentos de árbitro que eu fiz para o pessoal da Federação da Paraíba que a Thalita pediu tem a Tanara do Ceará tem o Frederico da Bahia que está participando e mais algumas meninas lá da Paraíba tem a Márcia do Mato Grosso que está começando o Mato Grosso do Sul que está começando um lado lá também é eu espero ter ajudado na compreensão gente mais alguma pergunta para a Lúcia para a gente em cima dessa questão de transição em movimento básico porque a gente não pretende voltar nele a Lígia está agradecendo a Amélia também está agradecendo o trabalho que vocês estão fazendo parabenizando você Lúcia a Suzane está agradecendo ao time pessoal que já tinha agradecido anteriormente eu acho que é isso acho que a gente conseguiu passar a ideia do que é uma posição básica do que é um movimento básico tá é é é muita informação né não é fácil gente colocar colocar tudo isso pontuar mostrar para vocês cada uma mas assim né extensão de costas extensão de frente posição básica é em toda figura toda figura começa com uma posição básica ou uma extensão de costas ou uma extensão de frente tá então isso isso tem que ser claro é já está contando né no primeiro vídeo que a gente fez era sobre figura de principiante teve uma discussão que a menina colocava e tirava o óculos depois ela virava a cabeça já está contando aquela posição a extensão de costas delas como disse a Lúcia lá no começo ela tem que ter um alinhamento ela tem que ter uma extensão ela é estacionária ela não se mexe essa menina que eu estou falando inclusive ela foi e voltou quer dizer ela já tinha cometido algumas falhas na primeira posição dela então é importante saber isso que a menina quando ela assume a posição a gente quer ver a posição inicial e a posição final a posição inicial e final é sempre uma posição básica né ela não pode comer a figura tem que ser finalizada com a última posição básica tá que normalmente é uma extensão de frente ou uma extensão de costas tá então isso é importante reforçar que a gente tem que ver que tem que acontecer tá ela não pode pular aquela parte da figura né ou como a gente colocou quando a Suzane perguntou ah ela tem que mostrar esse cavaleiro ou esse rabo de peixe não ela está criando uma outra posição é um movimento uniforme contínuo controlado né então é importante a gente saber essas posições diga quem está falando é André tá falando tudo bem até pegando um gancho do que você está falando né o início o final da figura passando pelas posições transições movimentos básicos tudo é observado no momento do julgamento inclusive quando se cita lá na regra decida de vertical quantas vezes nós estamos na banca avaliando figuras que descreve que finaliza-se com a descida de vertical e atleta acaba não descendo na posição de vertical né e ela descumpre a descrição da regra então tem que estar sempre claro que esse estudo é muito importante porque nós enquanto juízes nós temos uma gama né de elementos a serem observados e é o que determina o livro e muitas vezes somos incompreendidos porque ah mas só porque a atleta não não finalizou na descida de vertical e aí se você pega essa explanação que a Lúcia fez tudo tem o seu valor tudo tem o seu porquê né e aí as deduções vão acontecendo deduções de ângulos as deduções de posições de transições né então são muitas variáveis e é importante é que o técnico também se aprofunde no estudo né específico das posições dos movimentos o que que a figura descreve o que que ela exige e é muito importante também e eu vejo que se dá pouca atenção é aquela parte que se diz é o que que gostaria de se ver na figura o que que você quer ver na figura enquanto altura extensão alinhamento isso é muito importante porque é aproxima né essa distância do que o técnico pensa e aplica na atleta e o que nós juízes sentamos e observamos no momento da avaliação então é importante para os árbitros que estão iniciando estarem atentos e se debruçarem sobre esse material a gente que já tem mais tempo de arbitragem a gente tem que estar sempre revendo e revendo e revendo nunca é o suficiente porque o olho tem que estar muito afinado como a Lúcia diz a partir do momento que a atleta entra a gente tem pouquíssimos segundos para observar todas essas variáveis e mensurar a nota né e que ela seja o mais real e compatível possível então e que as técnicas também se apropriem desse livro né exaustivamente para que o resultado na qualidade do esporte né seja elevado do que é isso que a gente quer levar como contribuição é isso parabéns Lúcia eu coloquei a figura aí para vocês verem que a Andrea falou sobre descida de vertical então na barracuda do infantil é a transição é da ela faz a estocada vertical dupla certo a descida de vertical vale 2.68 tá a gente só termina de avaliar a hora que ela finaliza a descida sai tá vendo que a linha da água e ela continua na vertical tá isso tem uma pontuação de 2.68 do 10 então se tiver perfeito essa descida de vertical a atleta tem 2.68 de nota nessa transição tá gente nessa transição e nessa posição básica porque a posição de vertical submersa que é ela tem uma posição correta estendida alinhada dentro do que é pedido na regra né aquela questão de fazer aquela bolinha para terminar não é ideal então assim é importante a gente ter início meio e fim posições movimentos e transições para a gente ter uma figura completa e analisada completamente né a questão da penalidade ela vem tanto na na ausência de posição né de posição básica como na ausência de movimentos e transições como na inclusão de movimentos e transições e posições que não tem naquela figura tá por isso que a gente fala sempre muito que quando a gente vai avaliar a gente tem que saber o que a gente vai avaliar tem que estar claro na nossa cabeça para a gente não ser surpreendido e não saber o que está acontecendo e continuar dando nota tá porque às vezes está o movimento ou a figura está errada gente mais alguma colocação por favor fiquem à vontade não então legal gente muito obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui eu vou mandar todo esse material que a Lúcia trouxe para a gente hoje que ela fez um resumo mesmo ela colocou tudo de movimento e transição em poucas em poucas páginas né vamos dizer assim o que facilita muito o trabalho da gente para a gente poder seguir estudando tá então na quinta-feira a gente tem esse trabalho que é exclusivo para atleta né inclusive é de tarde que é para atender uma atendimento para ficar mais fácil para as atletas né então serem muito à noite é exclusivo para elas eu vou trabalhar trabalhando com a Meiko e na sexta-feira a gente tem um encontro aqui a videoconferência às 19h30 na sexta-feira dessa semana a gente vai estar falando sobre resultado tá então tudo de resultado no Nanado Artístico como é como funciona é o que corta o que não corta porque corta tá é elemento como é feito esse cálculo porque tem grau de dificuldade nas figuras porque que lá no resultado também faz diferença o grau de dificuldade na figura tá então sexta-feira sete-meia eu acho que é importante para quem é árbitro entender o processo entender porque a minha nota foi cortada não de alguma forma a sua nota vai influenciar então quem é árbitro mesmo que não trabalha em resultado tem que estar para entender o processo entender o que a sua nota faz de diferença porque traz responsabilidade e lucidez para todo mundo e para quem é técnico saber como funciona né aquela questão uma equipe tem quatro e a outra tem oito né porque que a equipe de quatro ficou na frente na de oito como que é o cálculo de figura para compor a nota do meio clipe então sexta-feira a gente vai estar aqui para fazer tudo isso e estamos aqui disponíveis para o que for necessário agradeço todo mundo a presença Lu muitíssimo obrigada não tenho nem eu que agradeço puta de um trabalho fazer isso eu tenho certeza infelizmente não foi possível passar do jeito que eu queria através do meu computador que eu não sei o que foi que aconteceu mas eu que agradeço pela oportunidade que eu tive aprendi muito fazendo pesquisa porque na verdade você continua pesquisando você continua aprendendo né e aprendi algumas coisas aprendi assim recordei algumas coisas e aprendi outras e foi muito muito gratificante foi muito enriquecedor mesmo muito obrigada pela oportunidade que vocês me deram legal Luana Maria Balela da Paraíba está agradecendo muito profeitoso Frederico da Bahia está agradecendo pela oportunidade falou que vai fazer possível para não perder nenhum desses estudos que é muito produtivo a Priscila está agradecendo está dando parabéns para você Lúcia a Edileuza está agradecendo para mim a Natália também muito obrigada enriquecedora esclarecedora Amélia muito obrigada Edileuza agradecendo a mim e você a Tanara foi ótimo Lúcia muito bom essa troca entre árbitros e técnicas obrigada a Natália coloca parabéns encontros produtivos amei obrigada Lúcia Ana boa noite a Balé coloca parabéns com certeza troca entre árbitro técnico até sexta-feira a Fernanda lá da Paraíba colocou parabéns obrigada show Lúcia Priscila colocou Lúcia agradecemos Edileuza parabéns pelo nível altíssimo a Amélia está colocando gente muito obrigada ótima noite espero ver vocês sexta-feira e para as técnicas aqui de São Paulo vou mandar para vocês o convite para vocês espalharem aí para todo mundo e o link para facilitar o acesso das atletas tá bom a Solange está agradecendo a Priscila sim até sexta-feira e a gente se vê show Ana Priscila está colocando a Natália muito obrigada obrigada meninas obrigada a presença de todo mundo boa noite obrigada Lú até mais